E falando de turismo, nós temos a oportunidade de aumentar a oportunidade de emprego para o nosso município. Sabemos que uma das maiores reclamações do nosso município é a falta de emprego. Temos dois pontos importantíssimos, a Orlinha do Porto Grande, que ela precisa urgentemente ser valorizada em parceria com a Secretaria Municipal e em parceria com a Secretaria Estadual, pela valorização desta prainha, que é uma prainha histórica e pode se tornar um local de visitação para o nosso município. E às entradas da sede do município, nós temos a Igreja Matriz. Se nós visitamos o município de São Cristóvão, onde temos igrejas abertas o dia inteiro para visitação, podemos ter a segurança municipal que é a nossa guarda. A guarda municipal pode ter uma base, já que fica a poucos metros de um ponto da guarda municipal, pode-se ter ali um representante da guarda para proteger a Igreja Matriz, a Igreja de Nossa Senhora do Socorro. E a visitação fica aberta o dia inteiro, lógico, pela manhã até a noite, e tendo aos finais de semana uma feirinha artesanal cultural, valorizando o turismo religioso do nosso município. Meus amigos, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu voto. E vamos ter força na Câmara de Vereadores. Me chamo Léo Rocha e o meu número é 10123. E vamos ter força na Câmara de Vereadores.